da etapa da França. Com 27.5, a Luconino está na segunda colocação, um décimo atrás da Alibieva. Só que agora as três primeiras na fase de classificação começam a se apresentar. Essa é a grande favorita, Dária Kondakova, a primeira na classificatória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É aplaudida a Rússia Dária Kondakova. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL